Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, de volta para mais um episódio de Pergunta do Dia. Mais uma vez vamos falar de brigas entre cães da mesma casa. Quando eu falo para vocês que essa pergunta surge bastante, vocês não acreditam, mas vamos lá. Essa pergunta veio do Instagram da Paula. A Paula disse, boa noite, acaba te conhecendo no YouTube, estou atrás de uma solução. Tem uma SRD de 10 meses e 16 quilos, ela acaba de entrar no cio. Ela tem uma irmã de 5 anos com 6 quilos, SRD também. Nesses 10 meses elas se deram super bem, 0% de briga, nunca tive problema. O que eu posso pontuar é que a mais nova é bem ciumenta. Nesse primeiro dia de cio, ela atacou a mais velha ao decorrer do dia. Se a mais velha chegar perto de onde ela está, ela roja para atacar. Estou mandando essa mensagem na esperança de ouvir uma palavra de ajuda. Estão separadas agora, porém realmente não conheço ninguém que possa me ajudar nessa empreitada. Paula, querida, obrigada por mandar sua pergunta, tá? Obrigada por estar aqui. Eu sempre, quase que toda semana eu respondo perguntas aqui, ou recebo, né? Não respondo todas, mas eu recebo múltiplas perguntas sobre cães da mesma casa que brigam. E o que eu vou falar para você é o que eu já falei em vídeos anteriores. Então assim, você tinha uma cachorra de 4 anos e meio, você pegou uma cachorra nova. Nos últimos 10 meses elas viveram juntas. E quando as pessoas falam, como você falou, elas viram juntas, dava tudo certo, sem briga, tudo ótimo. O problema está nelas, viveram juntas, estava tudo certo. O que aconteceu com você é o que provavelmente acontece com muitas outras, o que aconteceu com muitas outras pessoas. Você tinha uma cachorra, você resolveu trazer outra, você trouxe uma filhote, você deixou sua filhote crescer junto com sua cachorra mais velha, livre. Elas cresceram juntas, muitos dos sinais passaram desapercebidos. Você mencionou que a sua mais jovem é ciumenta, era ciumenta. Ou seja, o que é ciumes não existe no universo dos cachorros, tá gente? Existe guarda de recurso. Talvez por ela ter sido uma cachorra mais jovem que chegou, você deve ter tido o seu momento um pouco mais afetivo na fase de filhote. Você deu talvez bastante atenção para ela, afeto, carinho, liberdade, de todas as coisas que a gente sabe que a gente dá. E essa cachorra tomou conta da casa. O que aconteceu? Ela entrou no cium, e assim que ela entrou no cium, a fêmea quando entra no cium, ela fica um pouco mais voraz, ela fica um pouco mais arisca. E normalmente as brigas começam a acontecer justamente nessa fase aqui. Mesmo se ela não estivesse no cium, é a fase de maturidade. Ela começa a virar adolescente, tá? E a coisa começa a pegar, tá? Então, onde você errou, você deixou elas crescerem juntas, livres, sem supervisão. Talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu bato tanto nessa tecla com vocês. Eu falo tanto sobre a importância do uso da caixa de transporte, especialmente para quem tem múltiplos cães. Deixar cães crescerem livres e viverem soltos o dia inteiro, sem supervisão, é e sempre vai ser uma receita para o desastre. É uma questão de tempo para alguma coisa dar errada. Principalmente quando você traz um filhote jovem para a casa de um cachorro que já é adulto. A sua cachorra, quando a sua filhote chegou, ela já tinha 4 anos. Ela já era uma cachorra adulta e madura. Eu não sei nada sobre ela. Não sei como ela se comporta, não sei os hábitos que ela tinha, não sei o que você fazia com ela. O que eu sei é que você trouxe um filhote e colocou exatamente na mesma rotina. O que é uma rotina sem estrutura nenhuma. Sem direção nenhuma. É o que muita gente faz. A gente acha que basta só trazer o cachorro para dentro de casa e dar liberdade, deixar ele fazer o que ele quiser, que vai dar tudo certo. E não vai. Eu queria muito que isso desse certo. Se desse certo, eu não estaria aqui. Mas não dá. E eu perdi as contas da quantidade de vídeos que eu fiz respondendo perguntas como essa. Tá? Então a minha dica é para você. Eu, no seu lugar, eu castraria as duas cachorras. A castração não tem nada a ver com os problemas que você tem. Mas é simplesmente uma questão de gerenciamento de tempo. Quem tem múltiplas fêmeas, se você tiver cios constantes, você vai ter que ter muito mais alerta. Vai ter que prestar muito mais atenção na dinâmica e na forma com as suas cachorras interagem. Tá? Agora, caixa de transporte. De novo, eu pareço um disco arreado, mas eu tenho o que falar. Tá? Se essas cachorras tivessem sido criadas e todas elas, as duas, fossem adaptadas ao uso da caixa de transporte, você saberia quando a sua cachorra mais nova entrou no cio. E você não deixaria a sua cachorra mais nova interagir com a sua mais velha nesse período. Quem tem cães, fêmeas não castradas, tem que saber disso, tá? Pra vocês que querem deixar os cães terem interação livre. Cara, de verdade, eu queria muito que vocês pegassem esses exemplos. Eu tô pra fazer um playlist no meu canal só de vídeos sobre brigas entre cães da mesma casa. Como essas perguntas surgem com frequência e como as pessoas continuam cometendo os mesmos erros. Quando você usa a caixa de transporte, você tem a oportunidade não só de garantir a segurança de cada indivíduo do seu grupo, mas de treinar cada cão individualmente falando. Eu quero muito que vocês entendam o valor disso, tá? Quando a gente não dedica tempo pra construir em cada cachorro a resposta de comportamento que a gente quer, a gente nunca vai ter controle dos cães em grupo. Você nunca vai ser relevante o suficiente, você não representa nada de valor pra que os cães parem de fazer o que eles estão fazendo e prestem atenção em você. Por que eu tô dizendo isso? Porque se você quer um dia alcançar uma situação onde você tenha dois ou mais cães dentro da sua casa, soltos, livres na sua presença, você tem que ser mais importante do que qualquer outra coisa que exista ao redor deles. Porque se cair alguma coisa no chão e um cachorro for na direção daquele objeto e seus cachorros estiverem soltos e você não quiser que ele pegue ou que nenhum outro cachorro pegue, você, com a sua presença e a sua voz e a sua postura, tem que poder parar esse cachorro. Você só vai conseguir fazer isso se você dedicar tempo pra treinar individualmente cada cachorro e criar essa relação de liderança com cada cachorro individualmente. Não vai acontecer de outra forma. Não vai. Tá? O que é que você precisa fazer agora? Primeira coisa, invista numa caixa de transporte, uma pra cada cachorro. Muita gente me pergunta, ah, Raquel, posso eu colocar uma no quintal de trás, uma na frente, uma no quarto, outra no outro? Você até pode, mas não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu preciso, não é só separar, não é só separar os indivíduos, é começar a treinar cada indivíduo. A caixa de transporte, a diferença dela pra um quintal, pra um segundo quarto, pra parte da frente da sua casa é não existe outra opção aqui dentro, a não ser deitar ou disparar. É o que eu quero que o cachorro faça. Por quê? Porque eu quero que todo momento dele, fora dessa caixa de transporte, seja comigo. Ele caminha comigo, ele se alimenta comigo, ele bebe água comigo, ele usa o banho comigo, ele treina comigo, eu sento pra assistir televisão, ele deita no chão comigo. Quando eu não tô presente, ele volta pra cá. Isso faz com que você seja extremamente importante pro seu cachorro. Isso faz com que o cachorro comece a te dar uma atenção não dividida. E o treinamento envolve mil coisas, eu teria que saber muito mais sobre os seus cachorros, pra te falar sobre o que fazer, mas basicamente você tem que ensinar coisas simples pra cada cachorro. Todos os seus cachorros precisam aprender a sentar, deitar, ficar no place, voltar pra você e andar na guia. Isso é importantíssimo. Uma vez que os seus cachorros sabem isso, você pode começar a tentar inserir um segundo cachorro já treinado, que já passou pelo mesmo processo, dentro desses cenários similares. É quando você começa a poder caminhar com dois cachorros ao mesmo tempo. É quando você começa a poder fazer place com dois cachorros ao mesmo tempo. E é por aí vai, tá? As pessoas querem muito rápido do zero ao cem. Sem passar pelo dez, pelo vinte e pelo trinta. Eu não tô dizendo que é o seu caso, tá? Mas, provavelmente você é mais uma dessas pessoas que não sabia muito sobre cachorro. Achou que era só colocar. Tinha um cachorro e, teoricamente, sua vida tava ok. Você achou que pegar um segundo cachorro não ia ser um problema e foi. Então, eu falo pra todo mundo que imagina que os cachorros nunca vão brigar, que eles são só anjos de quatro patas. Eles vão brigar. O cachorro é predador e cio é um dos motivos, é um dos grandes gatilhos pra brigas entre cães da mesma casa. Você tá falando de um momento hormonal, é um momento de sobrevivência. Quem reproduz primeiro, ganha. Não importa se o outro cachorro é castrado ou não. Se você tem uma cadela no cio dentro da sua casa, ou você tem 100%, 100% de controle sobre ela, ou nesse período inteiro, ela não vai ter contato com outros cachorros. Por isso a caixa de transporte é tão importante. É quando você faria um rodízio, enquanto a sua cadela que tá no cio sai, caminha com você, ou tem o tempo pra treinar ou fazer outras coisas, sua outra cadela estaria na caixa, e assim vai. Dá trabalho? Com certeza. Mas é assim que você mantém seus cães sob controle, vivos, e... vendo você como um alamento relevante, tá? Se você nunca conheceu nada disso, se você não tem noção nenhuma do que eu tô falando, contrate um profissional pra te ajudar. Mas, de verdade, veja os meus vídeos anteriores. Eu falo muito, mas muito mesmo sobre isso. O tempo todo. Não sei quantas vezes eu respondi aqui no canal perguntas sobre cães da mesma casa que brigam. De verdade. E você vai me ver sendo consistente em todas as minhas respostas, porque eu já atendi casos assim. E a expectativa que as pessoas têm de deixar os cães soltos, juntos, na mesma casa, o tempo todo, não vai acontecer. Não vai acontecer nem com cachorros que não brigam. Principalmente com cachorros que brigam, tá? Então, eu tenho muito cuidado em relação a isso, porque eu quero que os cachorros fiquem bem. E se você... Se a sua expectativa for eu quero colocá-las duas juntas de novo, soltas, e sair pra trabalhar, e assistir televisão, e sair com meus amigos, não vai acontecer. Não vai. Então, se você não treinar seus cachorros, e não fizer nada além de separar, você só vai ter elas separadas o resto da vida. É isso. E você vai ter duas vidas. Ou seja, você vai ter que dividir sua rotina em duas. Então, invista na caixa de transporte. E veja meus vídeos sobre treinamento. Eu vejo, às vezes, o pessoal não tem tanto interesse em ver os vídeos na prática. É engraçado isso. Porque vocês me fazem bastante perguntas, e eu vejo que as pessoas assistem muito mais os vídeos de eu sentada respondendo do que eu fazendo. Quando vocês viram prestar muita atenção no que eu tô fazendo. Porque a resposta de vocês tá ali. Em todos esses vídeos na prática que eu coloco todos os dias aqui. Se vocês prestarem bastante atenção, está ali o que vocês precisam fazer. Eu mostro os cães na caixa, eu mostro os treinos, eu mostro as caminhadas, eu mostro a exposição social, eu mostro a construção dos comandos básicos, eu mostro tudo. Então, vocês precisam estar ali. Mas vocês têm que consumir esse material. Não é só o que eu falo, é o que eu faço. Tá? Mas é isso, tá, querida? Eu sei que é uma situação difícil. Podia ter sido evitada por dia, talvez você não soubesse o que fazer, mas agora você sabe. Então, pegue uma grana, uma caixa de transporte pra cada um. Entre no meu site, educaçãocunina.org, que você vai ver tudo sobre caixa de transporte. e comece a treinar os cachorros, tá? Se você quiser me falar mais sobre o seu caso, fale, se você não souber nem por onde começar, a chamar um profissional pra te ajudar. De verdade. Não só cachorros mais novos. As suas cachorras são jovens. Se você não fizer nada pra mudar agora, você tem uma vida bem difícil pela frente. Você e elas duas, tá bom? Mas é isso, pessoal. Dúvidas, questionamentos, sugestões, deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo grande.